Deixe seu like e se inscreva no canal nos próximos 5 segundos pra você receber um presente totalmente de graça do seu melhor amigo no Fortnite. Seja muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite aqui no canal. E é o seguinte rapaziada, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês alguns dos novos estilos de graça que a gente vai estar recebendo nos desafios da prorrogação no final dessa temporada. E além disso foi vazado novos itens absolutamente gratuitos que a gente vai estar recebendo em breve no Fortnite Battle Royale. Eu praticamente tenho todas as informações de vazamentos e muito mais. Então assista esse vídeo até o final pra você ficar sabendo como vocês podem estar desbloqueando esses itens absolutamente de graça. Bom, mas antes de começar esse vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like, também de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações pra você estar perdendo nenhum vídeo aqui do nosso canal. Meu gente, chega na meta dos 250 mil inscritos e lembrando que aqui no canal sai vídeo todos os dias. Então se o YouTube não notificar você quando sair vídeo novo, inscreva-se de Alistar e entra aqui no canal e assista o vídeo diário. E bom, antes de começar esse vídeo, eu quero lembrar a todos que estou presenteando inscritos. Vou dar vários tipos de itens da loja, incluindo skins do Travis Scott e emoticons grátis. Agora se você quiser ter a chance de receber o passo de batalha da temporada 3 absolutamente de graça de mim, tudo o que você precisa fazer é ir nos comentários, deixar o seu nick da Epic e qual plataforma você joga. E comente, eu uso o código, coloque o código GG Alistar que eu vou marcar o seu comentário com o coraçãozinho e além disso, vou poder te adicionar. E vai lá na loja de itens agora e apoie GG Alistar, underline, yt, pra estar me ajudando demais e ajudando pessoas que nunca tiveram skins no jogo a terem sua skin pela primeira vez. E além disso, você concorregar itens de graça no Fortnite. E já me manda uma foto me apoiando lá no Instagram com seu nick da Epic pra eu poder te adicionar e poder te enviar um item absolutamente de graça. E lembrando, rapaziada, que muita gente lá no meu Instagram tá mandando foto me apoiando e apoiando várias outras pessoas ao mesmo tempo. Então se você quer ter a chance de ganhar um presente de graça, apoie sempre GG Alistar, underline, yt, a tag de apoiador que realmente, de verdade, dá presente para os inscritos. E agora sim, vamos para o vídeo. Vamos lá então, rapaziada, começou mais um vídeo aqui no canal e é o seguinte, rapaziada. Nesse vídeo, eu vou começar falando com vocês a respeito de alguns itens absolutamente de graça que a gente vai estar recebendo em breve no jogo. E um específico a gente vai receber daqui a alguns dias. E esse item é uma música de lobby da música do Travis Scott que tocou durante o evento ao vivo na parte onde a gente estava no espaço, quase no final do evento. E já foi encontrado dentro dos arquivos do jogo o nome dessa música e também o som da música. E o nome da música se chama T-Scott e é essa música que vocês vão ouvir agora. E é isso, rapaziada, como vocês acabaram de ouvir, essa música muito legal que tocou no evento ao vivo vai ser dada absolutamente de graça como fundo de música de lobby. E foi confirmado por alguns leakers bem conhecidos aí na comunidade do jogo, então pode ser que a gente receba essa música de lobby absolutamente de graça em breve no jogo. E agora eu quero falar a respeito da picareta do Fortnite Champions Series. Essa picareta que vocês estão vendo na tela já foi vazada há muito tempo atrás e ela viria absolutamente de graça pro Fortnite. E sim, ela veio, porém, apenas para o vencedor do campeonato Fortnite Champions Series 2020. E o vencedor ganhou essa picareta absolutamente de graça na conta e apenas uma pessoa no mundo tem essa picareta. E quando começar o próximo Fortnite Champions Series e o próximo vencedor ganhar o Fortnite Champions Series, ele vai estar recebendo também essa picareta absolutamente de graça. E a picareta vai sair da conta do antigo vencedor e vai para a conta do novo vencedor. É um bagulho muito legal que a Epic Games está fazendo aí, mano, mas pena aí que o primeiro vencedor do Fortnite Champions Series não vai mais ter essa picareta. Porém, é uma picareta que, obviamente, vai ser muito rara. Então, apenas uma pessoa no mundo vai conseguir ter ela de cada vez. E deixa nos comentários, mano, vocês jogaram o Fortnite Champions Series? E bom, rapaziada, foi encontrado dentro dos arquivos do jogo um modo de jogo por tempo limitado que a gente vai estar recebendo em breve no jogo. Alguns detalhes ainda não foram vazados, porém, o nome do modo de jogo já foi vazado. O nome do modo de jogo se chama Lanterna Cup. E o prêmio após a gente vencer esse modo de jogo é esse spray de lanterna. Esse prêmio que a gente vai conseguir como cosmético no jogo é um item absolutamente de graça. E a gente vai conseguir ele após vencer uma vitória nesse modo de jogo. Então é mais um item grátis aí que a gente vai estar recebendo no jogo. E pode ser que a gente receba mais recompensas gratuitas com esse modo. Porém, foi apenas vazado esse spray da lanterna. Recentemente, a Epic Games avisou pra nós que a gente ia ter um estendimento absurdo nessa temporada. Porém, que a Epic Games ia fazer várias novidades, etc. E, mano, está muito legal essa temporada. E quem concorda comigo que essa temporada está sendo muito legal, mesmo sendo estendida, muito diferente da temporada anterior. Deixa o like no vídeo e comenta aí nos comentários que eu quero ver a opinião de vocês. Se liga, mano, a gente teve o show do evento ao vivo do Travis Scott. Além disso, a gente vai estar recebendo mais um evento ao vivo no final dessa temporada. Várias skins novas, diversos itens absolutamente de graça que a gente vai estar recebendo no jogo. Skin do Deadpool e muito mais, cara. Na moral, velho, e vários itens de graça que vão estar chegando em breve no Fortnite. Essa temporada está sendo muito legal. Então, se você não concorda comigo, cara, então, velho, eu não sei o que te agrada mais nesse jogo, velho. E, bom, rapaziada, agora eu quero falar com vocês a respeito de um estilo absolutamente de graça que a gente pode estar recebendo pra skin do Travis Scott. Foi anunciado no Twitter uma concept muito legal a respeito de um estilo neon da skin do Travis Scott. Durante o evento ao vivo, a gente recebeu um trecho onde mostra o Travis Scott neon e a gente também ficava meio que neon. Só que o Travis Scott ficava muito mais bonito. Dá um ligue. E, bom, a comunidade do jogo já foi além e já criou já o estilo da skin do Travis Scott neon. E deixe nos comentários o que vocês acharam desse estilo, manos. Se sabe que games desse esse estilo absolutamente de graça da skin do Travis Scott neon, você usaria? Sim ou não? Eu não usaria porque provavelmente ficaria muito chamativa. Porém, já tem essa concept muito legal feita pela comunidade do jogo. E, além disso, foi criada essa concept de um emote que a gente pode estar recebendo em breve no jogo porque esse concept ficou muito legal. Uma concept de um emote da skin do Astro Jack voando em cima de um planeta. Porém, a gente não usaria o Astro Jack. Sim, obviamente, uma skin que a gente está equipada. E pode ser que a Epic Games adicione essas duas concepts porque foram duas concepts muito bem feitas. E, bom, agora mudando de assunto, eu quero falar com vocês a respeito do retorno da Renegade Rider. Foi anunciado pelo diretor executivo da Epic Games no Twitter. Um possível retorno da skin da Renegade Rider para o Fortnite Battle Royale. Caso vocês não saibam qual é essa skin, a skin da Renegade Rider é a skin do passe de batalha da temporada 1. Na verdade, não era bem o passe de batalha e sim uma loja de temporada. E eu peguei essa época, pena que eu não comprei a Renegade. Ela era muito linda. Bom, agora voltando ao assunto principal do vídeo. A skin da Renegade Rider pode estar retornando para a loja de itens. Assim como a Epic Games já fez com a temporal e com diversas outras skins de passe de batalha. Bom, como eu ia dizendo, no Twitter o Donald Master postou o que vestir, o que vestir, rostinho pensativo, Renegade. E pronto, manos, isso é um prato cheio para a galera que faz teoria, manos, teorizar que sim, a Renegade pode retornar para o jogo. E, caras, exatamente, manos, o Donald Master aí, galera, caso vocês não saibam quem é, É um cara que vaza muitas informações, na verdade, ele é um dos diretores executivos de criação de ideias e histórias dentro do Fortnite. E ele é bem conhecido por falar várias coisas no Twitter dele, coisas que vão acontecer no futuro do Fortnite. Ele sempre acaba dando uma pista e etc. E pode ser que sim, a gente receba em breve no Fortnite a skin da Renegade Rider. E seria uma boa estratégia para a Epic Games adicionar vários jogadores antigos do Fortnite no Fortnite novamente. Porque, como eu mencionei em um vídeo anterior aqui do canal, muita gente parou de jogar Fortnite por conta desse novo mapa. E como eu falei no meu último vídeo, a Epic Games pode estar adicionando mapa antigo novamente no jogo. E, além disso, adicionando skins antigas nas temporadas anteriores do Fortnite na loja de itens. Como a skin da Recon Expert e a skin da Renegade Rider. E seria uma ótima maneira da Epic Games atrair muito público para o Fortnite. Já que, recentemente, lançou um jogo que está sendo muito jogado por pro players de Fortnite. E a comunidade gamer está olhando muito para esse jogo. E pode ser que o Fortnite fique em segundo lugar. E a Epic Games não quer isso de nenhum jeito. Ela quer continuar sendo a maior empresa com o jogo mais jogado do mundo. Então, pode ser que a Epic Games adicione a Renegade novamente no jogo. Então, deixa nos comentários o que vocês... A respeito disso. A Epic Games vai lançar a Renegade sim ou não? Deixem nos comentários. E bom, rapaziada. Agora eu vou mostrar para vocês uma concept do estilo de graça que a gente pode estar recebendo nos desafios da prorrogação dessa temporada. Um estilo absolutamente de graça do Midas com uma roupa que a gente pode encontrar no quarto dele. Dentro de uma estante. E essa concept é uma concept muito legal porque faz muito sentido que ela pode estar chegando em breve no jogo. Já que, por algum motivo desconhecido, a gente tem essa armadura dentro de uma vitrine no quarto do Midas. A gente poderia receber um estilo de graça do Midas vestindo essa armadura. E deixa nos comentários o que vocês acharam a respeito dessa concept. E bom, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, beleza, rapaziada? Aí na descrição eu vou deixar para vocês o link do meu canal secundário. Por lá, hoje vai estar rolando uma mega live doando vários Travis Scott de graça para os inscritos. O link do meu Instagram também está na descrição. E até o próximo vídeo aqui do canal. Um abraço e é nóis. Fui! Fui!